Atenção, senhores passageiros, para a próxima viagem. Começaremos mais uma viagem com um trajeto de 365 dias. Planejem bem seu destino e embarque na plataforma 2024. Os que tiverem mágoas, pendências e tristezas antigas na bagagem, por favor, despachá-las no portão 2023. Os tripulantes que trazem sorrisos nos lábios, corações puros e mãos prontas a construir, terão um assento preferencial ao lado da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipóteses alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Em caso de turbulência, mantenha calma, fé e confiança no piloto desta aeronave. Jesus, em todo o percurso, estará ao lado de cada passageiro. Desejo a todos uma ótima viagem e um excelente pouso no ano de 2024, cheio de saúde e muita prosperidade. Acreditar na força interior potencializa nossas conquistas. Vamos celebrar a vida. Deus nos abençoe. Luz, paz, sempre.